Vem aí, o cinema 2005. Sua tela nunca viu nada igual. Tom Cruise encara uma fantástica aventura de Steven Spielberg. Minority Report, a nova lei. Descubra a identidade born com Matt Damon. Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Daniel Day-Lews. Numa super produção de Martin Scorsese. Gangues de Nova York, tem diversão pra valer com o pequeno Stuart Little 2. Martin Lawrence, aprontando loucuras na Idade Média. Gwyneth Paltrow, vai provar que o amor é cego. Cuba Gooden Jr, embarcando no animado Cruzeiro das Loucas. Will Smith, Tommy Lee Jones, numa nova loucura do Outro Mundo. Nibi, Homens de Preto 2. Tem Spirit, o corcel indomável. E Adam Sandler e Winona Ryder em A Herança de Mr. Deeds. Tem muita emoção por aí. Russell Crowe, Jennifer Connelly, no surpreendente Uma Mente Brilhante. Britney Spears em Crossroads, Amigas para Sempre. Chegadas e partidas com Kevin Spacey, Julian Moore, Judy Dent e Kate Blanchett. Selma Hayek como Frida. E Madonna em Destino Insólito. Vamos curtir as mais incríveis aventuras. Jean-Claude Van Damme enfrenta a Irmandade. Antônio Bandeiras, Lucy Liu, dupla explosiva. Jackie Chan não foge da briga e arrebenta em O Terno de 2 Bilhões de Dólares. E espião por acidente. E tem os desafios do Rollerball. O cinema nacional tá em clima de superprodução com uma emocionante história real. Garandiru tem o encanto da nossa rainha em Xuxa e os Duendes 2 no Caminho das Fadas. Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres mais loucos do que nunca em Os Normais, o filme. E ainda do best seller de Jô Soares, O Xangô de Baker Street. Os sucessos fazem fila na Globo. Infidelidade com Richard Gere e Diane Lane. Johnny Foster no quarto do pânico. Sinais com Mel Gibson, Nicole Kidman, A Isca Perfeita, Morgan Freeman, Ashley Judge, Crimes em Primeiro Grau. Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes, Dragão Vermelho, Tom Hanks, Paul Newman, Judy Law, Estrada para a Perdição. Andy Murphy vai aprontar todas em Sou o Espião. Vin Diesel, Samuel L. Jackson, num filme que é pura adrenalina. Triple X e Dia 4, na estreia de Tela Quente 2005. Tem ação, emoção e muita aventura. Num dos maiores recordistas de bilheteria da história do cinema. Homem-Aranha, Cinema 2005. Homem-Aranha, Cinema 2005.